Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de análise de Câncer Seclari. Hibisco. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe dos próximos episódios. Vamos lá. No episódio de hoje, os eventos ficaram ainda mais tensos. Enquanto a festa chega ao fim, Dylan olha as fotos de Miriam e reflete. Se nosso Miriam estivesse vivo, teria a idade de Cinar. É um momento de emoção e saudade. Baran, por outro lado, está determinado a descobrir a verdade. Ele questiona Tariq insistentemente sobre a reunião de Niha, acusando-o de traição. Tariq tenta se defender, mas Baran sabe que algo está errado e decide ir a fundo nessa história. Enquanto isso, Azan segue com seus planos sombrios. Ele procura um passaporte e um telefone descartável, deixando claro que está disposto a tudo. Seu objetivo? Usar Cinar como parte de seus esquemas cruéis. Ele ameaça até mesmo sua segurança, mas a presença de Baran e Dylan o impede de avançar por enquanto. No núcleo de Berfin e Akif, o clima é de tensão e romance. Berfin espera ansiosa por uma mensagem, enquanto Akif finalmente toma a iniciativa e começa uma conversa. Os dois acabam se encontrando na casa da senhora Yan, onde segredos familiares começam a surgir. Voltando ao conflito principal, Baran ouve gravações incriminadoras que confirmam o envolvimento de Azan na morte de Firat e Gu. A verdade é devastadora para Baran, que se culpa por não ter agido a tempo. Agora, ele está determinado a proteger Dylan e Sinar de qualquer maneira. No final do episódio, Azan confronta Dylan e ameaça Baran diretamente. Ele afirma, você sabe que eu não vou deixar você viver. Sinar, assustado, é consolado por Dylan, que promete que Baran virá salvá-los. A tensão chega ao auge, e o destino de todos está por um fio. Chegamos ao final de mais um capítulo cheio de emoções. Não perca os próximos episódios, onde finalmente descobriremos o que acontecerá com Dylan, Baran e Sinar. Se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar tudo de perto. Até a próxima, pessoal! Estrela brilhante!